Coloca o Jota Júnior aqui comigo e pra você, meu amigo motorista de aplicativo, essa reportagem é pra você. Porque o Jota vai contar agora do que aconteceu com o motorista que teve uma arma apontada pra cabeça e tudo foi gravado por uma câmera de segurança. Jota? Foi sim, câmera de segurança que capturou não só as imagens, mas também o áudio. Já já a gente vai rodar o vídeo na íntegra, mas antes, pras pessoas entenderem, esse caso que está viralizando as redes sociais e ganhando as manchetes dos principais noticiários, aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Depois de um atendimento aos clientes, o motorista de aplicativo foi chamado pra corrida, pegou os clientes em um determinado ponto, chega em outra região, chega ao destino lá na cidade de Foz do Iguaçu e ali ele fala o valor. Tem ali, o valor demora de mais ou menos uns cinco minutos pra se fazer o pagamento. Quando, então, um deles desembarca, que estava no banco de trás, o passageiro do banco da frente saca de uma arma e fala perdeu, perdeu. Houve ali, inclusive, antes do perdeu, perdeu, do anúncio do assalto, muito obrigado por parte do motorista de aplicativo, pai de família, trabalhador, que estava defendendo o pão de cada dia. Ele entra em situação de pânico e acaba se rendendo às ordens do marginal. Tudo, como você disse, registrado pela câmera de segurança instalada no interior do veículo desse motorista de aplicativo. Imagens que estão, obviamente, ajudando a polícia na identificação dos criminosos pra que eles sejam presos, colocados na cadeia. Falei lá no início do vídeo? Vamos acompanhá-lo na íntegra agora pra você ter uma ideia do que passou esse trabalhador lá naquela região de Foz do Iguaçu. O que caiu aqui? Obrigado, chefe. Boa noite pra vocês. Perdeu, perdeu, perdeu. O que você quer, né? Perdeu. Sai daí, amigo. Sai daí logo, hein? Não se mexe, não se mexe. Amigo, mas o que você quer? Desce, desce, desce. Desce? Amigo, eu estou trabalhando, não seja assim, por favor. Anda. Mira, eu não fiz nada, por favor. Eu começo a pensar, né? Até que ponto um bandido desse, sabendo que muitos homens, mulheres, que ficam 12, 14, 16, 18, 20 horas sentado com a bunda no banco de um carro pra levar o sustento pra casa, com o preço do combustível, muitas vezes conseguindo tirar pouco mais do que o pão do dia seguinte, diante do custo que é trabalhar hoje nas ruas, e você roubar de quem quase não tem, porque muitas dessas pessoas que estão trabalhando como motorista de aplicativo, hoje, com o preço da gasolina, é porque não tem condições de ter um outro trabalho. Porque quem consegue hoje ter um trabalho com carteira assinada, não vai ficar trabalhando de motorista de aplicativo. Uma profissão que não paga bem, não tem uma remuneração condizente, uma profissão de risco, uma profissão onde hoje se ganha muito pouco em relação ao tanto que se trabalha e não tem garantia nenhuma. Se você ficar doente, você não recebe. Se você sofrer um acidente, você não recebe. Se você ficar inválido, você não recebe, porque você não tem carteira assinada, não paga INSS, não tem nada. E aí vem um bandido, aliás, três, porque tem dois que estão ali atrás e o outro que vem ali do lado. No mínimo, dois, para não dizer, eu não tenho certeza se haviam três. O que levar de um pai de família, de uma mãe de família, que está ali levando sustento para casa? Isso me lembra do passado, eram os taxistas que eram alvos, né? Há 20, 30 anos, eram taxistas. Eu lembro como se fosse hoje, na minha infância, de um taxista que foi assassinado e, durante o enterro dele, aquela comoção em Brasília, pela forma com que ele foi morto. Esse tipo de bandido é o pior dos bandidos, porque ele rouba de quem não tem. Ele leva de trabalhador, daquele que está ali, se esforçando para levar o sustento para casa. Isso é pior do que parasita, né? O pessoal falou aqui parasita. Isso é pior, porque o parasita, você bota um remédio, você toma um remédio e ele é morto. Nesse caso, não. Nesse caso, o remédio, ele não é eficaz, porque ele germina, ele floresce. Você tira um, vem dez, porque a justiça coloca esse tipo de bandido na rua. Não entende que esse bandido, que usa uma arma para roubar o trabalhador, ele não merece ficar na rua. Isso merece ficar trancado. Não é ressocializável. Que cena triste, né? Essa machuca a gente que trabalha, principalmente aqueles que ficam sentados horas e horas para levar o sustento para casa. Um abraço a todos os meus amigos motoristas de aplicativo que vivem o risco das ruas dia após dia. Falando em o risco das ruas...